Neste vídeo eu trago uma dica com a tinta PVA ou a tinta de tecido da Tecbond, pode utilizar também a tinta spray. Em poucos minutos, olha a diferença, fica muito lindo e você pode utilizar de diversas formas na decoração. Um forte abraço, tchau tchau! Legenda por Sônia Ruberti